Não, vô. Ó, na parte da manhã ou na parte da tarde? Dos dois, um. Geralmente, o pessoal acorda cedo. É, acorda cedo, mas não sabe isso aí ligar. Tá. Ó, a maioria deles, a maioria deles, fica com esse trem ligado 24 horas. É, mas não... Hã? O bom, meu, o bom mesmo é fazer ou na parte da manhã ou na parte da tarde os vídeos. Os vídeos? Então, pô, porque eles estão no trabalho, estão com isso aí ligado, tudo direitinho. Agora, você vê uma hora dessa aqui, é tudo bom, não tá mais. Será que não aparece ninguém nessa hora? Ah, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui já. Ah, ó, vô. Já tem alguém aqui, sim, já. Hã? Tem, sim. Tem uma galera aqui já, com você. É? É, mãe. Que tá assistindo, não é isso? Isso. É, vô. Deixa eu pôr o microfone pra melhorar o áudio. Numa suposição, vai. Eu não tô sabendo de nada. Malquina está conversando aqui, eles estão vendo tudo, assistindo tudo. Aquela primeira parte que nós brincou com a avó agora, essa primeira parte, eu tô gravando aqui, ó. e aí eu vou postar ela, ainda. Eles chegaram agora. Eles chegaram agora, olha lá, pessoal. Ah. A gente tá em outro aqui, ó. Já entendi, já entendi. E os que chegou agora não pegou essa primeira parte, mas é que eles vão ver depois. Então, mas o que nós conversemos pra trás aí, eles vão escutar outra vez? Depois vai. Depois vai. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Pessoal, deixa eu finalizar esse vídeo. Deixa eu finalizar aqui. Pronto. Agora eu vou pôr o microfone aqui. Olha. Deixa os comentários aí. E você... Tá funcionando, se melhorou o áudio aí, ó. Olha. Sua avó caiu no mundo, hein. Caiu no mundo, vô. Não quis nem saber. E aí, pessoal? Como é que tá o áudio aí? Quem consegue mandar pra gente aí? Como é que tá o áudio? É... É, cai. Fala, vô. Precisa saber se o áudio tá bom. A avó foi fazer um café. Mas foi fazer café? Foi fazer um café. Pessoal, quem puder responder pra gente, que demora um pouco pra chegar aqui. Mas eu vou até entrar por aqui, pelo outro, pra ver como é que tá. Ó lá, já fez. Ó lá. Tá com o copo cheio. Ó, não fez... Não fez café pra nós, vô? É, só pra ela. Já tem café lá. Se não pegar, não tomar. Ô, vô. Você já pensou em quem vai tratar de vagabundo? Opa! O áudio tá bom, o áudio tá bom. Ó, tô acompanhando aqui, ó. Pergunta pra ela, já esqueceu. Não, não esqueci. Pra ler os comentários, pessoal. De tanto tempo que passou. Eu vou estar lendo aqui, tá bom? De tanto tempo que passou, agora ela pensa que o macaco é 35. Continua sendo 17. 17. Você é 18. Gente, Ô, vô, ó. Começamos a nossa live. A gente tá com quase 600 pessoas. 600 pessoas assistindo. E hoje, hoje, vô, a gente veio aqui pra bater o número recorde de live. E como é que faz pra gente bater esse número recorde? A gente vai pedir pra essa galera que tá assistindo a gente, pra eles compartilharem a live em grupos, grupos de live, no perfil, aonde eles puder compartilhar a live, eles compartilhar pra chamar mais pessoas pra nossa live. Mas, pra nossa o quê? Arvore? Não, não é árvore. Você tá falando não, arvore. É as live. Você lembra das live? Você lembra que outro dia você falou pra mim, ô, Caio, não tem que fazer mais live, não? Você não lembra o que você falou? Live é ao vivo. Ao vivo. Ah, ao vivo. Ao vivo. Isso, ao vivo, é. Vô, é o seguinte. A galera aqui já tá pedindo, ó, o áudio tá bom. Mandaram aqui que o áudio tá bom. A galera aqui, vô, já tá pedindo uma piadinha. Uma piadinha? Uma piadinha. Então fala, escolhe aí o quarto que você quer. Não vem com sujeira, porque a cabeça chica, né? A cabeça do anel. Ah, da garrafa? Nós falamos já. Você já pensou em tomar um golão daquele? E você já pensou na hora que o cara fala, não, moço. Eu sou... E eu escravo... Pra ninguém pegar minha doença. Antes de nós começar a piadinha, vamos falar pro pessoal. Pessoal, compartilha a nossa live pra nós dar risada junto. É o seguinte, pediram aqui, do Papo do Urubu. O Papo do Urubu? Opa! Aquele também é bom, viu? É bom. Qualquer dia eu experimento, o pé da... Ah, vai embora, vô. Ai, caramba. Ô, vô. Ô, vô. Então conta do Papo do Urubu. Começa com a do Papo do Urubu. Então nós vamos contar a piadinha... Uma piadinha. Do Papo do Urubu. Isso. Tem muita gente que não conhece. Não conhece. Era dois rapazes... Olha lá, olha lá. É. A dois rapazes... Os dois começaram a se teimar porque não tinha nojo. Não tinha nojo. É. Falou, não, eu não tenho. Não tem nojo. E o outro lá. Eu também não tenho. Eu também não tenho. Então, você... Então, sabe o que nós vamos fazer? Logo de manhã cedo, nós vamos caçar o Urubu. Vamos ver se nós matamos o Urubu para comer o papo dele. Que nojento, vô. Está doido. E eu vou fazer o quê? Eu era os rapazes lá. É. Então, ele falou assim, mas tem uma outra coisa. É. Para o Papo do Urubu ficar bem carniçado mesmo. Nossa Senhora. Precisa fritar ele, mas mal passado. Aí, é que o trem fede. Então, isso é bem, sabe? Que o Urubu só come... Carniça. Nossa Senhora. Então, aí, no outro dia foram caçar o Urubu. Caçar o Urubu. Mataram o Urubu. Acharam o Urubu, mataram. Trouxeram. Arrancaram o papo dele e fizeram. O papo é aquele negócio que fica debaixo do que? Isso, fica lá. Aquele gogó dele. Isso, no gogó dele. É onde para só o resto mesmo. É como se fosse onde ele não escova o dente. É o depósito. É o depósito. Então, aí, cara, o papo do Urubu, tudo direitinho, né? E aí, eles ficam aquela teimosia deles, né? Não, porque eu não tenho nojo, não tenho nojo. Fizeram mal passado, hein? É. Então, fizeram o papo do Urubu mal passado e um já entrou, hein? Entrou, mas... Mas comeu a revirir. Mas... Ele não aguentou. Não aguentou? Não aguentou, vomitou tudo. Nossa, credo, vô. Que nojo, vô. O outro falou assim... Olha lá, olha lá, fala lá, olha lá, fala lá. Olha lá, olha lá, fala lá. O outro falou assim... Porque eu vou comer tudo esse vômito aí agora. Ai, credo. Ô, vô. Tinha um rapaz aqui que falou assim... Eu tava jantando, seu véio porco. Estão falando que eu sou véio porco? Fala, vô. Véio porco, quem come papo do Urubu? Ô, meu Deus do céu. Não, é o seguinte... E essa turma me faz eu dar risada. Faz eu dar risada. Ó, deixa eu falar pra você. Na internet... Na internet... Tem uma... Tem um negócio que funciona assim. Ele se chama de meme. Meme, fala. Meme. Isso, meme. Meme é quando alguma coisa que você fala, todo mundo começa a falar igual. Por exemplo, o macaco é 17. Fala pra eles aqui, ó. Vocês não esquecem. Fala pra eles. O macaco é 17. No jogo de bicho. É. Vô, isso virou um meme. Todo mundo fala. Adora. E aí tem mais esse, hein. O macaco é 17. No jogo de bicho de antigamente. Porque hoje não existe mais aquele jogo. É, acabou. Explica pro pessoal. Acabou. E aí é o seguinte. Vira meme. Aí sabe aquela frase que você fala do turco? Do quê? Do turco. Conta pro pessoal a piadinha do turco. Do turco? Do turco, munheca. Ah. Conta pra eles lá. Então. Não é que eu tô com uma muñeca. É a nação inteira que são uma gente muito econômica. Ah, isso é bom. Elas não gastam um tostão fora do orçamento. Ah, entendi. Então, o menino, tinha uns sete, oito anos, chegou pro pai dele e falou, papai, o senhor me dá sem cruzeiro? Era no tempo do cruzeiro, né? Sim. Aí, ele já entendeu mal. Ah. Ele falou, cinquenta? Pra que quarenta se trinta dá? Leva vinte, volta dez e dá cinco pro teu irmão. Não sobrou nada, pô. Moleque, ficou sem nada. Então, deixa eu te falar. Hoje, nas redes sociais, nas redes sociais, já existe, que eu vi, que chegou até mim, mais de oito tipos de meme. Oito tipos de segmentos. Teve, por exemplo, teve uma página que falou assim, eu, quando peço, peço cinquenta reais pro meu pai. Aí, tem o pai falando assim, cinquenta? Pra que quarenta se trinta dá? Leva vinte, dá dez pro irmão e volta cinco. Aí, tem outra página, educação financeira. Como meu pai me educou financeiramente. Aí, cinquenta? Pra que quarenta se trinta? Então, várias páginas de vários segmentos estão utilizando a sua frase, a sua piadinha, virou um meme nacional e foi isso que criou, acredita? Na brincadeira, todo mundo tá falando pra todo lado. Mas até isso fizeram? Até isso fizeram, que legal. Ó, outra coisa então, pro pessoal. A gente tava com seiscentas pessoas. Todo mundo compartilhou a live aqui. Bastante gente compartilhou aqui. Estamos com mil e duzentas pessoas agora. Vamos pedir pra eles. Fala assim, pessoal, compartilha aí se vocês estão gostando das piadinhas. Compartilha nos grupos. Compartilha no perfil. Compartilha com o máximo de pessoas. Pra gente fazer essa live e chegar nos dois mil pessoas aqui. Fala pra eles lá. Pessoal, compartilha a nossa live. Fala lá, vô. Olha pra câmera aí. Fala o quê? Pro pessoal compartilhar a live do vovô. Fala lá. Que árvore? Não, não é árvore. Hã? Não é árvore. É live. É live? Não. Ó. Fala assim, ó. Compartilha meu vídeo aí, galera. Pra nós... Galera. Garela. Galera. Minha avó tá se cagando de rir aqui, cara. Cara, puxa. Compartilha comigo aí. Pra essa turma prestar atenção no que a gente fala. Pra eles entenderem melhor. Vovô, eu te amo, viu? Cê é maravilhoso. Beijada. Beijada. Vai pra lá. Calma. Vai pra lá. Calma. É. Caiu. Calma, vô. Caiu. Putucou. Cê com vara curta, leva. Vovô, eu te amo, velho. Ó. Vai lá. Pô, vô. Vai lá. Vai, eu aguento. Calma, calma. Vamos contar outra piadinha. Não, mas piada de jeito. Não piada de povo. Tá todo mundo pedindo aqui aquela famosa do trem que passa no túnel. Ah, do túnel. Opa. Opa. É uma piadinha. Olha aí, Arrasco. Saudável. Eu sou meu, né, que anda pílula. Eu vou tomar um golaço naquilo. Vai lá, vô. Manda bala. Então vamos contar uma piadinha aí da... Do túnel. Da garrafa. Olha pra galera lá. Olha lá pra eles. Olha aí, galera. Olha aí, galera. É isso aí. O rapaz foi fazer uma viagem, mas de trem. Não é de carro, não é de trem. Chegou, ele montou no trem, tudo. E tinha um lugarzinho lá, perto de uma outra pessoa lá. Ele sentou ali perto. Sentou ali perto. Mas o trem estava parado na estação. Aí ele viu o rapaz lá só. Mandando. Na garrafa, bebendo, né. Nossa senhora. Ele falou, epa. Epa. Isso aí deve ser uma coisa muito boa. Ele bebe toda hora. Toda hora dá uma golada. Ah, toda hora dá uma golada. Aí ele pegou e falou assim. Olha. Aí o trem saiu. Saiu andando, né. Foi embora. Foi embora. Foi que foi. E ele começou a pensar. Falou assim, ó. Tem uma coisa. Ah. Tem o trem, tem um túnel pra passar. Ah, o trem tem um túnel pra passar. É um túnel pra passar. E vai escurecer. Ah, entendi. Então, a hora que ele passar lá no túnel. Eu vou juntar essa garrafa aí. Que ele toma uma boa golada. Pra ver o que é que esse caboclo tá bebendo. Porque é bom demais. Ele tá toda hora. Toda hora mandando um gol. Toda hora bebendo. É. Aí ele pegou, ó. Quando chegou no túnel, ele deu aquela golada, hein. Ei, meu Deus do céu. Agora é a hora. Aí o túnel. Eu falei, senhor, eu tinha uma pergunta pra fazer pro senhor. Escuta, que bebida que o senhor tem nessa garrafa aí, ó. Que o senhor tá toda hora bebendo isso aí. Ele falou, não, moço. Eu sou tuberculoso. Eu escarro dentro da garrafa. Nossa senhora, vô. Pra não passar doença nos outros. Credo, velho. Era puro catarro. Puro catarro. Meu Deus do céu. Vô do céu. Rapaz. Ô, vô. Aí não dá, né, meu? É, ele devia te perguntar pro homem antes de beber, né? Devia ter perguntado. O que você tá bebendo? Ô, vô. O que você tá bebendo de bom aí? Ó. Agora a gente vai começar a mandar os abraços pro pessoal do chat. Porque, assim, a gente tem que fazer nossas piadinhas, mas a gente também tem que conversar com o pessoal do chat. Porque eles gostam de fazer perguntas, sabe? Saber um pouco mais da vida do vô. Então, quem quiser fazer uma perguntinha aí agora, pode fazer sua perguntinha, tá? Eu tô lendo aqui nesse outro celular, acompanhando a live, lendo aqui. E, primeira coisa, a gente quer agradecer vocês que estão compartilhando a live em primeira mão aqui. Eu já vou ver quem compartilhou aqui. Vamos ver. Ó, vamos ver quantas pessoas compartilhou e eu vou falar alguns nomes das pessoas que compartilharam. Vamos ver aqui. Quem que compartilhou, que ajudou a nossa live aqui. Vô, a nossa live teve 500 compartilhamentos. É? É, 500 compartilhamentos. Meu Deus do céu. As pessoas estão ajudando demais aqui, a gente. Eu não tô conseguindo ver quem compartilhou, porque eu acho que a live não acabou ainda. Ah, dá pra ver aqui, ó. Cliquei, mas não abriu. Não abriu. Não tô conseguindo ver quem compartilhou. Tudo bem. Mas depois eu... É, não vai dar pra ver. Vai, vamos lá. Vamos, ó. Olha, tem pessoal de Fortaleza aqui assistindo a gente. Manda um abraço pra Fortaleza lá. Meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Meus caros amigos de... Fortaleza. De Fortaleza. Aqui fica o abração do vovô do Brasil. É isso aí, do vovô do Brasil. Piracicaba tá aqui também. Aí, Piracicaba também. Meus amigos de lá. E fica o abração de coração. O pessoal de Itacuaritinga tá aqui. Araraquara. Olha aí, tá vendo? Itacuaritinga, Araraquara e outras cidades a mais. Pra todo mundo um abração, né? Pra todo mundo é aquele abração de coração. Ovo, já vai fazer dois meses mais ou menos que a gente não fazia live. Eu acho que às vezes a live cansa você um pouco. O que você acha disso? Ah, não sei. Você gosta de fazer uma live? Eu gosto, eu gosto. Você estava sentindo falta? Você estava sentindo falta da live? Ou não? O que que falta nessa árvore aí? Não. O que que falta? Olha lá. Agora avisa tua avó que nós vamos cancelar os pedidos de coisas do nojo. Do nojo, é. Nojenta. Nojenta. Olha aí. Isso é um nojento. Ô, vovó, vem cá. Vem cá. O pessoal tá pedindo. Agora, ela tá teimando. Senta um pouco aqui também. Senta aqui um pouco aqui, ó. Não, aí. Ah, tá teimando comigo aí com o negócio de... Que eu sou obrigado a beber aquilo. O pessoal tá pedindo pra você aparecer um pouquinho. Vai lá. Eu posso aparecer aqui. Não, vai ali, vó. Vai aí um pouquinho. Vem cá. Eu tô teimando que nem o senhor. Ai. E vocês ficam sofrendo de maneira. É, vó. Ela fica brigando comigo, ó. Porque ela acha que eu sou obrigado a beber aquilo. Carma, vó. Você vai quebrar tudo aqui. Já. Olha. Ô, vovô. Antes, quando eu não vinha aqui, e aí ficava só o cê e a avó, quantas vezes por dia você caía no cacete? Ô, Caio, por favor, os outros... Não. Ó, que nem você, como é que essas brincadeiras bestas aí, isso aí tudo uma brincadeira. É, o pessoal sabe. Então, sabe o quê? Que é brincadeira. A cara dela. Então, agora você, como é que essas brincadeiras, o povão vai acreditar no cê e não nela. E você, que é o do sapato. Olha lá. Eu sou só o do sapato? O Caio, vai que me dá. Ô, vovô. Ô, vovô. Você caía quantas vezes por dia na sola do sapato? Tem. Quem escuta, pensa que eu vivo... Aderraçando, fala nele, por isso que ele tá tudo roxo. Ô, vovô. E a sola daquele sapato ali é grossa, hein? A borracha é dura, hein? Cuidado que pode voar no cê, hein? Voar em mim agora, ó. Já tá querendo partir pra mim, hein? Ó. Tá pensando que é brincadeira, hein? Ó. Senta o aço. Senta o aço. Voa, é o seguinte. Aos poucos, a gente vem conquistando o Brasil todo, levando pras pessoas alegria, amor e principalmente... Perfeitamente. Ou seja, o que que nós faz... O que que nós faz... Todas essas palhaçadas aí... É tudo... É tudo... Uma coisa de bom amor. Bom humor. Então, quer dizer... Que é uma brincadeira. Quer dizer, é uma brincadeira. Qualquer um sabe. Que isso daí é brincadeira. Que nem se fala, né? Eu vou tomar um golão naquele... Naquele burgante. Olha lá, ó. Ela tá se segurando pra não rir, vô. Você acha verdade? Vovô, fala assim, vô, pessoal. Pessoal, compartilha a nossa live aí. Pra chegar pra mais pessoas. Siga nosso perfil. Né? Não vai esquecer de seguir nosso perfil. E compartilha a nossa live aí. Pra gente ir longe aí com o pessoal. Né, vô? Olha, mas você é um menino... Você é um menino extraordinário. Pessoal, vocês já estão cansados? Comentem aí se vocês já estão cansados. É... É 26 minutos de live já. Acredito que tá todo mundo já cansado. Tá judiando vocês aí já, né? Não, é... Seguinte, vamos agradecer, vô. Agradece o pessoal por eles estarem assistindo, comentando e compartilhando todos os nossos vídeos. Agradece eles lá. Em todos os assuntos, né? Isso, como agradece lá, vô. Meus amigos, aqui é uma brincadeira, tudo de bom humor que nós fazemos. E só a brincadeira do turco lá, não é uma brincadeira de bom humor? Demais. E tem a garrafa também, não é? Muito. Vai. E do papo do urubu, então? E ela ainda fica achando ruim. Olha, vai jogar o controle na sua cabeça ali, ó. Então, é uma brincadeira que a gente faz. Caramba, vô! Vai jogar as coisas aqui. É uma brincadeira que a gente faz pra gente pegar, ter mais tempo pra dar risada. Pode dar risada, né, vô? E aos poucos, a gente vem levando muita alegria também pra vida das pessoas. Pra todas as pessoas. Às vezes a pessoa aí tá triste, aborrecido, começa a ouvir a gente, então a gente fica tudo contente. Ô, vô, e outra coisa, né? Outra coisa, que é bem legal assim a gente falar. Há um tempo atrás, vô, julho pra trás, mais ou menos, o vô ficava aqui de boa, sem companhia nenhuma, a vó também sem companhia, o vô não escutava. Então, praticamente, você começou a ganhar uma vida nova, né, vô? É! A nossa companhia... A companhia era a televisão, né, vô? E uma televisão também que... Ah, ó, já tinha essa, já. Já, já tinha comprado essa, né? Vô, é o seguinte, olha, olha, olha a dona Erza, vai batendo em nós aqui. Vô, é o seguinte, quando eu atraso muito pra vir aqui, você já fica meio preocupado, já cadê o Caio? Que não veio fazer os vídeos aqui. Então, mas... É bom a gente ter essa companhia todos os dias, né? Não é gostoso, vô? Oh! Eu também fico feliz, viu? Então... Poder ajudar o vô e ajudar a vó. E nós não tem preguiça pra contar piada. É, não tem preguiça. Não, não... E no começo, quando a gente começou, a gente fazia bastante vídeo, 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 né? E aos poucos eu fui mudando o nosso contexto, que a gente continua fazendo. Só que fica meio, bem natural, sem o vô perceber. Sem o vô perceber, a gente faz todos os vídeos normalmente. E a galera vai acompanhando, vai curtindo. Aí, tá vendo? É bom. É uma boa coisa? É uma boa coisa. Então... Porque não desgasta ninguém e fica todo mundo gostando dos momentos que a gente vive aqui. Então, e quantas e quantas pessoas que tá se unindo mais a nós? Muitas. Muitas. Olha. Você falou bonito agora, hein? Opa! Olha! Olha! Quantas e quantas pessoas estão se unindo a nós. Então... Olha! Porque você não pode esquecer. Você também não esquece. Macaca 17, vovô. Pessoal, deixa eu mostrar um pouco a vovó. Vovó. Tá, desculpa. Levanta um pouquinho aqui pra você dar um oizinho pro pessoal. Isso. Levanta aqui, ó. Só pra você dar um oizinho. Dá uma boa noite. Porque você também é a rainha desse canal. Aí, ó. A dona Elza aqui, pessoal. Essa é a dona Elza. Uma senhora muito gente boa. Que, assim, há muitos anos vem aguentando o seu Anésio e o neto mais louco do Brasil. Né, vó? Ou não? Não é, não. Não, sou gente boa, né, vó? Vovó, manda um ombrejo pro pessoal. Fala, ó, pessoal. Obrigado por estarem compartilhando nossos vídeos. Ó lá, eu já tô ganhando um monte de coisinha. Ganhando um monte de coração já, né, vó? Ó lá, ó, ó. Ó lá. Tá vendo? Manda um oi pra eles. Fala assim, gente, muito obrigado por participarem. Oi, muito obrigada. Muito obrigada. Desculpa, porque eu não gosto daquelas piadas nojentas que ele conta. Eu não gosto. A vó não gosta de rir. Então... Eu te amo muito. E esse aqui gosta de rir, que se esborracha de rir. E esse aqui gosta de rir, que se esborracha de rir. É, se esborracha de rir, mas eu não gosto, não. É, eu acho que ainda não ia nem falar essas piadas nojentas aí, porque tem gente que tem o estômago fraco, né? Não aguento isso, que dá vontade de... Todo mundo fala que você é uma senhora calma, serena, tranquila, não é, pessoal? Mas quem escuta você falar, pensa que eu sou o terremoto. Não é? E ela gosta de beijo. Ela gosta de beijo. Agora o vovô não gosta de beijo, não. Nem de abraço. É, ele não gosta que pega muito, não. Ele já fica meio brabo. Né? Carinha dele. Gente, mas é muita gratidão mesmo por vocês assistirem o nosso conteúdo nas redes sociais, compartilhar o nosso conteúdo. A gente fica muito feliz. E se vocês gostaram da live, comentem, porque aí a gente retorna a fazer mais algumas lives aí. Né, avó? É. Não é todo dia, não vou fazer todo dia, porque cansa o vovô aqui, é chato. Mas, alguma vez ou outra, fazer uma livezinha é muito legal pra poder levar alguma coisa pra vocês aí, né? Sem ocupar muito tempo de vocês também, né? E aí uma hora ou outra a avó vai vir ensinar as receitas dela pra vocês. É só ela deixar, né? Porque às vezes eu compro as coisas pra fazer a receita e eu falo, ó, avó, a gente vai fazer a tarde. Eu chego aqui e tá pronto. Falou, avó, era pra fazer a tarde. Outro dia do pão, você viu bem o calor que tava. Se nós fizesse a tarde, nós ia morrer de calor. Tá bom. Então, sim, eu fiz cedo que não tava muito calor. Pessoal, obrigado por tudo, viu? Obrigado por cada compartilhamento. Vovó, pode voltar a deitar aí, descansar. Deixa eu pegar o voo aqui. Tchau, tchau, tchau. Ficam com Deus, ficam com Deus. É isso aí, vovó. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Voltamos pro seu Anésio. Senhor Anésio. O nosso garoto aqui. Ovó. Assim, ó, comentando assim mais um pouco também de tudo isso que tá acontecendo, né? Hoje, hoje, graças às redes sociais, a gente se tornou parceiro de uma grande empresa, né? A Predileta. Ah. Hoje, a gente é parceiro da Predileta. Olha que legal. Graças às brincadeiras, o nosso cotidiano. Você vê que legal? Então, o que nós conseguimos lá na... Você e a avó são os vovôs da Predileta. Ah, é? Olha aí, tá vendo? É isso. Outro dia, o vô fez até comercial da Predileta pra anunciar a nova Goiaba. Eu vou trazer pro pessoal ver aqui, ó. A Goiabada Cascão. A Goiabada Cascão. Outro dia... Ô, vô. Você lembra? Você lembra que a gente fez o vídeo da Goiabada Cascão? Aí, a gente ficou fingindo que ia colher Goiabada. Goiabada não. Colher Goiaba. A gente ficou fingindo que ia colher Goiaba lá no pé. Ah, sim. O pessoal tá comentando. Caio, eu quero a receita do vovô. Tá todo mundo achando que realmente você ia fazer um doce de Goiaba pra avó. Falaram assim, esse voanésio é um ator da Globo. É um ator da televisão. Você saiu muito bem. Não diga. É, não diga. Não diga, vô. Mas é tudo uma brincadeira. Tudo uma brincadeira, vô. Você vê? É, eu postei na sexta-feira. Eu postei na sexta-feira. E eu não sei porquê que todas as brincadeiras que a gente faz aqui, a turma agradece. É, a turma agradece. Agora você vê. Eu faz tempo que eu ando passando numa brincadeira de um belo de um pau d'água. Não. Mas aí, isso foi bom você tocar nesse assunto. Porque é uma brincadeira também, né? Você fala pro pessoal, fala pra eles, ó pessoal, eu nunca mais vou tomar cachaça. Que outro dia você prometeu pra mim, né? Então, mas não tomam mais. Não é verdade? Não, não tomam. Fala lá pro pessoal lá, pessoal. Eu não tomo mais cachaça de jeito nenhum. Fala pra eles lá. Então, mas se Deus quiser, né? Deus quer. Se Deus quiser, vai me ajudar de eu nunca mais tomar a cachaça. É isso aí. Foi uma escolha sua, né? Apesar que o que eu tomava era coisinha mínima. Às vezes eu ficava oito, dez dias sem pôr aquilo na boca. Teve outro dia. Sim, sim, sim. E aí eu tomava um pouquinho. É, um pouquinho só. Não, você não é paldado. Não é paldado. Foi uma brincadeira. Ele não é paldado, ele é cachaceiro. Ele é cachaceiro. Tadinho, vó. Eu levo a sério. Cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Tá falando que você é cachaceiro. Vovô, mas você vê que legal. E se ela começar a fazer assim, eu vou se tornar um cachaceiro de verdade. Mas acontece o seguinte. O que, vô? A minha consciência é limpa. É isso aí, vô. É. E ela senta o porrete no ser. É. Não é verdade? E fica quieto, hein. E fica quieto. Ah lá. Ah lá. Ficou bravo agora, hein. Ele vai acabar levando mesmo. Ah lá. Tá bravo agora. Ele vai acabar levando mesmo. E eu sempre falo pra ela. Ah. Não esquece. Não esquece. É, que macaca é 17. E 18, o que é? 18, o que é? Eita, 18? 18 é porco. 18 é porco. Quem que come milho, vô? Porco. Então, você é o porco, vô? Sou. Vô, é muito legal aonde a gente tá chegando, nossa trajetória, né? Mas então, mas se a gente não brincar um pouco, não fica com graça? Não fica. Não. A vida, vô, ela tem que ser bem leve, bem tranquila. Vô, vô, vô. A vida já é curta, né? Enquanto a gente pode. Depois de outra. Depois que não puder mais. As nossas brincadeiras são tudo umas brincadeiras, tudo de bom humor. Bom humor. É. É brincadeira saudável. Saudável. Então, assim, eu vou, a gente acaba aqui tendo que só agradecer a Deus por tudo isso, né, vô? Eu agradeço. Você agradece. Eu agradeço a Deus. Não é, vô? Todos os dias a gente tem que agradecer, porque cada momento nessa família é único, é exclusivo. É. E cada dia a gente lança uma nova. Então, então, mas aí a gente fala o seguinte. Fala o seguinte, vô. Que a gente sempre brincando, fazendo as brincadeiras bonitas, sempre tem brincadeira pra fazer. É, sempre. Sempre tem. Sempre tem. Vô, vamos pedir pra eles compartilhar a live, pra gente contar a última piadinha? Mas aí, se eu falo que é árvore, você fala que não é árvore. O que que é, então? É compartilhar a live, não é a árvore. A live. Ah, não sei. Eu não sei falar isso aí, não. Compartilha, pessoal. E o vô vai contar a última piadinha. Pra dar aquela animada mesmo na galera. É a última. Solta as curtidas aí. E, pessoal, o vô é o que fez o lançamento dessa goiabada. Goiabada Cascão. Foi lançado pela Predileta. A gente super recomenda. É uma goiabada com pedaços de casca de goiaba. Muito boa. A gente super recomenda pra vocês. Realmente, a Predileta, ela tem os melhores produtos hoje. E, sem dúvida alguma, são produtos de extrema qualidade. Por isso que a nossa família tá junto com essa bela marca aí que tá na família de todos os brasileiros. Agora você aprendeu a falar, né? É, eu aprendi a falar porque eu perdi na aposta, né? Eu falava predilecta. Mas é predileta. Né, vô? É. Predileta, né? Ovô? Demorou, mas aprendeu. Vamos contar a última piadinha? No quarto que você quer. Conta do gato que caiu na fossa de banheiro e depois tiraram o gato, aí o gato saiu correndo e foi deitar na cama da dona. Eu não sei o que ela tá falando. Fala, pá. Essa é uma palavra que eu gostaria de ver, viu? Qual que é essa, vó? Não é uma piada, não. É que aconteceu mesmo. Ah, aconteceu. Ovô? O gato caiu na fossa de banheiro, porque ele não tinha banheiro assim, nem hoje. Era fossa. A gente ia dar descalga, lá e tudo, no rio, né? Primeiro era tudo, mas fazendo aquele buraco fedido. Peraí, deixa eu pôr aqui pra pessoal escutar também, que só tá nós escutando. Fala aí, vó. É. Como é que aconteceu essa história aí? Foi na sua casa? Não. Foi uma vizinha lá da, acho que era vizinha lá da minha sogra, da mãe do senhor Anésio. O que aconteceu lá? Como é que foi? O gato caiu lá dentro da fossa. E você viu, né? Como é que... Fossa é onde fazia cocô na época, porque não tinha banheiro. É. Nossa senhora, só de pensar arrepio. Aí, um homem desceu com uma corda lá e foi salvar o gato. Já pensou se o homem escapa da corda e cai também lá dentro? Meu Deus, só credo. Aí, virou o gato. Aí, virou o gato. Quando o gato se viu fora, assim, ele saiu correndo e foi lá se rolar em cima da cama da dona. Credo. Só de pensar nisso dá um arrepio. Credo em cruz. Vó, mas isso aconteceu com quem? Não, isso quem contava era o pai dele aí, que aconteceu ali por perto da casa dele. Mas, eu não lembro, assim, quem foi as famílias, assim, eu não lembro. Mas, o pai dele que contava e a mãe dele também, que contava isso. Então, quer dizer que era verdade. Eita, vó. Porco, Ana? Você fala que não gosta de coisa porca e você conta, né? Isso aí é maramá. Uma coisa assim. E ela deu uma coisa assim que aconteceu, né? E qual foi o que aconteceu? Ela saiu ele? De garotado mesmo. Vovô? Ela saiu e sentiu a filha lanta pela foto, mas quer mudar. Você lembra da piada do vasilhame? Você lembra? Ah, lembra? Lembro. O pessoal perguntou aqui do vasilhame. Conta com o pessoal lá, conta lá. Você quer que conta outra vez? É, conta lá. Então, vamos contar. Vamos ver se a galera dá risada, vó. Numa família, tinha um rapaz que pegou e mudou da casa. Certo. O rapaz é emancipado já. Pegou e mudou para outra cidade. Certo. Ele contou que ele chutava todo. E ele, ele bebia demais. Então... Era pau d'água. É, que ele era o verdadeiro pau d'água. Ele era o verdadeiro. Então, há passados anos... Há passados anos. Há passados anos, tempo, tudo. Os dois irmãos dele... Perguntaram um para o outro. Ele ficou assim. Vamos ver se nós achamos o nosso irmão, que faz quantos anos que nós não temos notícia dele. E vai saber se ele já morreu ou não e tal. Então, ele não mudou para tal cidade, assim, assim. Vamos lá, mas nós procuramos ele. Então, saíram os dois. Fomos, vamos lá, então. Então, vamos ver se nós achamos ele. Aí, chegou na cidade lá. Eles já foram perguntando para as pessoas, né? Aí, depois, ele falou assim. Ah! Um rapaz falou assim. Ah! Ah, eu sei, eu conheço ele, sim. Ah, ele mora lá naquela casa, lá, assim, assim. É. Aí, então... Os dois irmãos foram para lá, bateram lá. Para chamar o cara. É, veio a governanta da casa. Nossa, mas era uma casa enorme. Vixe Maria, era um... Uma mansão. Uma mansão. Uma mansão. Aí, então... Veio a governanta lá para atender os rapazes e falou assim. Escuta. O fulano de trau... Trabalha aqui? Ela falou, não. E ele é o dono disso aqui, tudo. Dono? É, o dono. Aí, ele falou, mas não diga. Ficou quieto ali, né? É, mas é aqui. Ah, então não precisava conversar com ele. Ele falou, ah, vou ver se ele pode atender os seus agora. Vai ver se pode atender. É. Aí, chegou lá, explicou lá, aí veio ele. Veio ele, foi aquela festa, né? Puxa, ela ri. Conversa vai, conversa vem. Um deles perguntou para ele assim. Escuta, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, rapaz, mãe. Como que você, você é o dono disso aqui e tudo, como que você conseguiu chegar num ponto desse aqui? É. Ele falou, eu vendi o vasilhame. Ele vendeu o casco. É, as garrafas vazias que ele tinha que ele vendeu e deu para comprar tudo aqui. Era pau d'água mesmo. Ei, vô. Vovô, olha, muito bom ter a sua presença aqui no seu canal. Você é maravilhoso, você é um senhor de muita luz. Eu fico muito feliz em ser seu neto, em poder compartilhar esses momentos com o senhor. E ao mesmo tempo, vou levar alegria para a vida das pessoas, na simplicidade, na humildade, né, vô? Sem chorar, não, né? É, não se emociona, não, não se emociona, não, meu vô. Não precisa chorar com o momento, porque hoje eu não vou te emocionar. É, hoje ela vai dar carinho. Vovô, ó, a pergunta é, você tá feliz? Não, que nem eu, não faz muito tempo agora, entrei no bairro lá, maluco, para comer um doce. Aqui, lá no bairro, para comer um doce? É, é. E o que você falou lá? E cheguei lá, e como é que eu ia falar, que doce que eu queria? Eu tinha que falar. É. Mas eu esqueci o nome do doce. Não, 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 não. Você voltou para trás. Aí, eu com o dono do bairro lá, falava, vamos fazer um negócio aqui. Como que se chama aquela galinhona que faz gulú, 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 gulú? Avestruz. Não, peru. Peru? É. Ah, tá, o peru. É peru. É peru. Ah. Ele falou assim, e como é que chama aquela vasilha que não é nem garrafa e nem garrafão? Casco. Aí, ele falou assim, não. Ele falou, litro. Ele falou, litro. Ah, você queria um pirulitro. É. Homem. Eu fui achando todas essas coisas. É. Deu tudo certo. Ai, você é o máximo. Você é o máximo. Você é o máximo. Você é muito bom. Aí veio, né? A galinhona. A galinhona. Que era o peru. E o litro. Os cascos. E depois o raio da garrafa lá, que era nem garrafa e nem garrafão. É o litro. É o litro aí. Piro o litro. É onde que casalou. Piro o litro. É o mesmo coisa aí que era 50. Pra que 40 se 30 dá? Leva 20, volta 10 e dá 5 pro teu irmão. Teu irmão. Vovô. 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 Quem gostou dessa live? Quem gostou? Quem assistiu do começo ao fim? Ou chegou no meio e gostou, se divertiu? Vai fazer um favor pra gente. Agora, na hora que a live acabar, a pessoa vai compartilhar a live. Compartilhar nos grupos. Vai compartilhar no perfil. Vai falar. Pessoal, vem dar risada com o vovô. Esse vovô é gente boa demais. As pessoas, às vezes, vovô, elas não sabem como nos ajudar. Quer mandar piques. Quer fazer as coisas. Dar dinheiro. Não, não precisa dar dinheiro. Compartilha os nossos vídeos. Já vai ajudar demais. Quer ajudar de coração? Compartilha. Cada compartilhamento traz mais pessoas pra nossa família. E a nossa família cada vez mais cresce. Tudo bem. Vovô, uma outra notícia legal que eu quero te passar. É que a nossa página... Ó. A nossa página, aqui no Facebook, há quatro dias atrás, há quatro dias atrás, tinha 12 mil seguidores. A gente começou no Facebook devagarzinho e não tava postando muito. E agora a gente vem trabalhando também aqui no Facebook e no YouTube, porque dá pra fazer os vídeos mais longos. E aqui no Facebook, vovô, tinha 12 mil. Em quatro dias, a gente tá quase 60 mil. Olha. Olha como que tá crescendo o negócio. Vovô, é impressionante como as pessoas gostam da gente. Deus abençoe, né? É. Ó. E Deus abençoe esses povos tudo. Amém, amém. Vovô. Deus abençoe essas pessoas que gostam de ver a brincadeira da gente. É. É. O pessoal que gosta e compartilha. Vovô, dá tchau pro pessoal lá. Ah, antes, antes, antes de tudo. O pessoal perguntou aqui, ó, pra você aqui, ó. Aperta pra ver se você fica mais calmo. Aperta. Vai apertando. Ah, traz aí de forte. Não, vai com aquela mão lá, ó. O que que tem a minha mão? Aperta. Não, um minuto apertando. Ah, vai. Você vai ficar mais calmo. Você vai ficar mais calmo. Eu já sou calmo demais, rapaz. Ah, o pessoal não é isso que ele está vendo, não, hein? Quando você pega a garrafa e joga na parede. Está no meio do caminho. Não pode ter nada no meio do caminho da gente. Se estiver no meio do caminho, já arruma tudo. Ah, já dou um jeito, já. Quando você pega a tampa da panela, joga no chão e pisa em cima. É, velho, tá errado. Essa aí é a dona Gabriela ali que falou isso aí. Que dona Gabriela? Que eu meto o pé nas panelas. Olha aí. A dona Gabriela, olha lá. Ô, dona Gabriela, eu não meto os pés na panela. Ai, gente. Olha, se deixar... Deixa eu ver quantos minutos já deu. Eu acho que já deu muitos minutos já. Gente. Ô, vô, dá tchau para o pessoal lá. Ai, companheirada. Tudo de bom. E que Deus abençoe vocês tudo. Não, não, ô, vô. Mais animado. Ah, já foi, já tá. Não, fala assim, meus amigos. Vai lá, vai lá, vai lá. Ei, povão. Ei, povão. Gente, é muita gratidão estar aqui dando risada. Levando para vocês um pouco da nossa alegria. Do nosso dia a dia. É assim, é prazeroso para a gente fazer algo simples. Que traz muita alegria para vocês aí do outro lado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês puderem compartilhar a nossa live, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, na hora que eu terminar aqui, vocês compartilhar para mais pessoas, a gente agradece demais. A cada compartilhamento, a cada mensagem, vocês são maravilhosos, maravilhosos mesmo. E a gente só tem que agradecer a participação de cada um de vocês aqui no nosso canal. Então, que Deus abençoe, que Deus guia a vida de vocês. E amanhã, mais vídeo para vocês. Curtam, compartilhem. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado por tudo. E um bom domingo, um bom término aí, viu pessoal? Obrigado, hein?